Estamos de volta com o nosso footdraft, com a nossa treinadora favorita, olha só, gente. E temos um detalhe muito importante e muito legal pra esse vídeo. As camisetas? As camisetas. Eu estou time Barcelona, ela está time PSG. É isso aí. É só isso. É só isso. Tá, seguinte. Hoje, ela vai fazer o draft dos jogadores que mais parecem comigo. Ou seja... Ou seja... Se eu decidir que o Neymar parece com o meu namorado... Eu sou treinadora, eu que mando, entendeu? Mas parece, habilidade é igual. Exato. Fisicamente a gente é diferente, mas de habilidade a gente é muito parecido. Pena que não tenho dinheiro parecido. É, pô, ia quebrar um galho se o dinheiro fosse tipo 1% parecido só. 1% né? 1%, 1%. A meta de like pra esse vídeo é? 2.500. Vezes 5. Sei lá. A base de likes pra o ano de 2018 é 20 mil. Então você já pode deixar aquele like, se inscrever em vossos canais. E vamo lá fazer esse draft? Bora. Então, nós vamos na tática do... Aberto. Ok, Aberto. Vamo ver os capitães. Vamo ver os capitães... Opa! Agüero e Lewandowski. Qual os parece mais comigo daí? Além de Bale, Messi e Kenny. Deixa eu olhar pra sua cara. Meu Deus, esse draft vai ser muito difícil. Já tô vendo. Eu não sei, eu acho que ele é muito difícil. Vou escolher o Messi. Tá bom. Porque ele é um dos melhores do mundo. Porque eu tô parecido com ele. Olha aqui. Exato. Ele tá até com a mesma camiseta que você, então... A gente tá igual, a gente tá igual. Tá igual. Vamo ver, nosso meio campo esquerdo, ponto esquerda. Hum... E aí, qual desses? Acho que é o Martial. Martial? É. E aí, treinadora? Qual vai ser? Acho que o Immobile. É Immobile que fala? Hum, não tá vindo nenhuma cartinha especial, né? Mas desses, o que você acha? Que engraçado esse Ruiz. Ruiz. Ele parece um personagem de algum desenho animado, sabe? Eu acho que você é muito parecido. É assim, idêntico ao Mitroglo. Também acho, também acho. Essa barba... Barba. Tô igual. Precisa abrir umas cartinhas mais... Ó, esse. Ó, aí, ó. Esse potuque aí lembra, né? É, lembra um pouquinho. Porque você gosta de ajeitar o cabelo desse jeito. Você gosta de botar baixinho aqui, ajeitar pra cima. Não é igual? Não. Mas, estilinho é parecido. Bom, acho que desses aqui, né? Pejanac? Pianic. 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 Isso mesmo, perfeito. Alonso... Nossa, olha o nome do segundo. Caraca. Estaf... Estafalides. Olha, dos quatro, eu também vou pelo cabelo, né? Uhum. Cabelinho pra cima. Tipo, não é parecido, mas... Ok. Ok. Ou, uma cartinha pelo menos aqui, né? Topzera. Ter Stegen. Eu vou escolher o Butchland, por causa do sorriso. Sorri. É. Tem um sorriso... Lembra? Não é igual? Não. Mas... É... Eu vou escolher o Varene. Uhum. Por causa da sobrancelha. Porque você tem uma sobrancelha grossa e a sobrancelha dele é grossa, mas... Boa. Isso é treinador. Só isso mesmo. Isso é treinador. É muito top. Vocês estão vendo, né? Eu vou escolher o Juninho, porque ele é brasileiro e você é brasileiro também. Então, vocês são parecidos. Tamo junto, Juninho. Esse tá realmente difícil mesmo, porque, assim, eu não consigo ver nada parecido. Eu vou escolher o Córtia, porque o Córtia é moreno. Ok. Completamos o título agora. Começa aí pelo banco. Goleirão. Uh! Uh! Olha que bonitinha essas duas cartas, gente. Ó, vou falar. Esse Dégéia é idêntico a você. O físico, ó, seu corpinho é assim. Olha, é verdade. Quando eu olho pra você, eu vejo esse corpo. Também, eu também. Olha aqui, gente. Essa postura, esse modelo, eu acho que você é Dégéia. Como é que você fala? Dégéia. Isso mesmo. Dégéia. Daniel Alves. Nossa. Porque eu... Acho que eu vou embora depois. Não, não. Pô, sacaneou. É que o Daniel Alves é um cara vaidoso, você é um cara vaidoso, então vocês são parecidos nisso. Eu acho que a sua orelha parece com a do Eliseu. Assim, eu tô olhando assim, mesmo formatinho. Então vamos com o Eliseu de orelha? Vamos com orelha de Eliseu. É. Tá, se existisse um universo paralelo e você pintasse o seu cabelo de louro, eu acho que você conseguiria parecer com o Nasri. Ok, ok. Até achei decente. Eu acho que eu vou de Paulinho. Porque o Paulinho tá vestido na mesma cabeça que você. Brasileiro. É brasileiro. Verdade, verdade. Tem cara de ser gente boa. Joga bem. Joga bem? Joga? Ah, então vamos de Paulinho, pô. Você joga bem também. Então, mais uma vez. É brasileiro. Sorriso, sorriso. Olha o sorriso. O que mais, amor? Que ele parece com você. Joga bem também. Joga bem. Gosta, deve gostar de Blink-182. O que você gosta de Blink-182. Pagode. Pagode. Você não gosta muito, mas... Mas a gente... Vamos de William. Vamos de William. Adoro William. Talvez, se um dia eu raspar o cabelo. O que que tu acha? Puts, é verdade. Eu não tinha pensado nisso. Eu acho que se você raspar o cabelo um dia, né? Por que não? Por que não? Se um dia eu botar uma vassoura no meu cabelo. Eu acho, tá? Que o Leconte. Leconte? Ok. Ele tem um cara assim, tipo, de malandro. Né? Um cara esperto. Um cara que curte jogar FIFA. Eu acho que o Leconte parece com você. Quem é a pessoa mais parecida que uma pessoa que tem o mesmo nome que você? E é brasileiro. Pô, com certeza vocês já viveram várias emoções parecidas por causa do nome. Então, vamos de Lucas. Boa. Qual daí é o mais parecido, gente? Qual é? Eu acho que hoje eu que tô parecida com ele, né? Por que não? É verdade, né? Nossa treinadora tá de uniforme. É, e como eu sou a treinadora e eu tô vestindo a camisa do meu time, eu vou escalar nada mais justo do que o, né? Do meu time, que é o Neymar, que eu acho realmente parecido com você. As habilidades. Na alegria também, você é bem calhão. Você, é, vamos parar por aqui. Esse vai ser um parecido com você na sorte, tá? Tá bom. O que eu escolher é parecido com você. Vai. Um, dois, três, já! Então tá aqui, galera, o time da nossa treinadora, os jogadores mais parecidos comigo, idênticos, vocês podem olhar aí, ó, olha aí, gente, idêntico, né? Praticamente irmãos gêmeos. Irmãos gêmeos, agora ela vai falar um por um aí quem são eles. Ok, aqui como atacante nós temos o Mitrogl. Glow, boa, Mitrogl. Mitrogl, imobile. Boa, né? Pejanic. Tá bonitinho. Neymar, Messi e Paulinho, Corcha, Varene, De Gea, Juninho e pra finalizar o Teles. Agora vamos ver quantos pontos esse time maravilhoso fez. Então está aqui o resumo do nosso draft. Neymar, Davi Silva e De Gea os melhores. Um meia três foi bem, foi bem. Pra quem, né, foi tudo zoado ali, mas foi ótimo. Agora, galera... É hora da verdade. É hora da verdade. Eu aqui vou jogar... Ela vai pro banco. Ela vai lá pro banco. Eu vou pro banco e eu espero que você ganhe, porque eu não gosto quando meu time perde. Ok. Bora começar. Bora. Então tá aí, galera, o nosso adversário. Olha só o time dele. 187. Ele já tem o Ronaldo Totti. Cristiano Ronaldo e o Totti. Ai, meu Deus. Agora complicou completamente. E começou, hein? Vamos ver o que a gente consegue aqui. Olha. Vai ser difícil. Pianic. Ele bate... Mano, o que foi isso? Vamos com o Paulinho. Bate Paulinho! Quase que o Paulinho fez. Pianic. Aqui. Agora. Vai. Chega batendo. Bateu fraco o imóvel. Agora bateu! Mano do céu, essa bola tem que entrar. Olha aí, Ozinho. Bateu. Ah, não, mano. Agora segura esse cara aí. Olha aí, mano. Não tem como pegar o Cristiano Ronaldo do 99. Não tem como. Ah, meu Deus. Paulinho chegou salvando ali. Olha aí, mano. Não dava pegar na velocidade. Paulinho tentou lá na frente. Será que vai chegar o Neymar? Vai, vai que dá, Neymar. Vai que dá, Neymar. Vai que dá. Isso aí. Faz o cruzamento na mão do goleiro deles. Agora segura esse cara aí, mano. Olha aí. Ainda bem que ele chutou. Já sai aqui da marcação o Neymar. Aqui atrás. Aqui atrás. Agora o Pianic chuta. Bate. Ah, Pianic capricha. Lá vem aí de novo. Olha aí, mano. Olha a cagada. Quase o cara fez um gol numa cagada impressionante. Agora, olha essa zaga. Olha essa zaga. É pra tomar gol. Olha essa zaga, mano. Olha aí. Olha aí o que aconteceu com esse time. Pelo amor de Deus, mano. Ah, não, mano. Olha o que aconteceu com esse time. O cara tá brincando. Ah, meu Deus. Olha que beleza, gente. Olha aí de novo. Olha quanta gente dele tem aqui. O meu time simplesmente não marca na trave. Vamos, Paulinho. Pelo menos um. Ah, o goleiro pega tudo também dele. Agora. Pelo menos o de honra. Foi muito forte o chute. Agora o de honra. Ah, cabeceio que o cara me dá. E acabou mais uma derrota. Então esse foi o nosso footdraft com os jogadores mais parecidos comigo. Eu quero que você deixe aqui no comentário o próximo pra ela fazer. Mas sejam criativos. A gente precisa de ideias boas. Sim. Ideias boas. Essa ideia, inclusive, foi uma ideia que vocês pediram muito, tá? Por isso que a gente fez. Mas como vocês puderam ver, é um pouco difícil. Porque nem todo mundo é parecido com você. Você é uma pessoa única. Obrigado. Vocês são pessoas únicas. Então é isso. Então é isso. Valeu. Tchau. Até o próximo vídeo. Vídeo.